Olá, tudo bem com você? Eu quero falar pra você hoje de uma Lave Seca da Samsung que é um modelo que faz grande sucesso, ela tem configurações muito bacanas já sendo uma Lave Seca mais profissional, pra você que já quer realmente um produto mais parrudo uma Lave Seca de maior qualidade. É o modelo Lave Seca WD-4000M 11 barra 7 kg com o ar wash. Ela tem o código de WD-11M44733WFA sempre que eu trago um item aqui pro canal também, eu faço uma pesquisa de preço eu tento encontrar os melhores preços do Brasil pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição assim você pode acessar, conhecer a ficha técnica, conhecer todos os detalhes e se você adquirir a sua, eu gostaria de pedir pra você não se esquecer do canal voltar aqui depois e compartilhar a sua experiência com a gente vai ser muito legal, opina sobre tudo, conta como você está conseguindo obter o máximo de performance dessa Lave Seca isso vai ser muito bacana porque você também vai estar ajudando outras pessoas que estão chegando aqui no canal além dela ser muito bonita, ela também tem funções bem legais que eu quero falar pra vocês aqui a partir de agora então clica no link aí na descrição pra você também poder conferir a ficha técnica ela tem durabilidade garantida, ela também possui roupas frescas com ar quente e tem um dispenser sempre limpo vamos dar uma olhadinha na ficha técnica dela pra você poder entender o que é esse modelo e por que ela está sendo tão bem avaliada e tão bem recomendada ela possui 11kg de capacidade de lavagem isso é bastante coisa, dá pra você lavar bastante coisa com bastante qualidade você também tem a dimensão dela de 600x850x650 ela pesa 68kg esse é um ponto muito legal boa parte das pessoas hoje moram em locais pequenos como apartamento, casas menores e você ter uma Lave Seca que é fácil de você mexer de um lado pro outro é algo muito importante principalmente pra quem mora em apartamento e precisa receber uma Lave Seca então fica muito mais fácil você transportar pelo elevador de cargas esse é um ponto muito legal e que eu vejo que a Samsung foi muito bem no fato de fazer uma lavadora bem parruda mas que não tem um peso gigantesco esse é um ponto muito legal e que eu vejo que ela é uma Lave Seca bem moderna ela também tem um tambor Diamond e é uma Lave Seca que vem sendo muito bem recomendada a galera tem falado de maneira muito positiva dela ela possui também um acabamento extremamente bonito e isso eu acho muito sensacional você consegue fazer um ciclo completo em 59 minutos apenas e isso, cara, é uma coisa que vai facilitar muito o seu dia a dia você aí conta com o dispenser sempre limpo e você consegue ter roupas mais frescas aí com o ar quente esse é um ponto bem legal pra que você tenha mais produtividade você que não pode estar estendendo sua roupa você que não consegue montar um varal onde você está ou você que às vezes não quer fazer isso a gente sabe que é um baita de desconforto ficar estendendo roupa no varal é algo realmente muito chato e quando você tem uma Lave Seca isso muda completamente a Samsung é uma especialista na fabricação de Lave Seca os caras fazem realmente produtos bem sensacionais com um designer bem moderno, super bonita ela tem várias funções além disso é por isso que eu sempre falo pra vocês entrarem aí no link na descrição pra que vocês possam conferir, tá bom? então dá uma olhadinha aí entra no link na descrição, confere se você adquirir a sua lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar sua opinião com a gente gostaria de pedir se você gostou desse vídeo pra você deixar o seu like também gostaria de convidar você pra se inscrever aqui no canal clicando no botão vermelho aí embaixo ativa o sininho pra você poder receber a notificação sempre que sair vídeo novo e compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais manda pra um amigo, manda pra uma amiga compartilha no grupo do WhatsApp da sua família do seu trabalho, dos seus amigos quem sabe aí você não ganha uma Lave Seca de alguém que gosta muito de você várias pessoas já me relataram muito sucesso após compartilharem os vídeos aqui do canal sempre que você compartilha sempre que você divulga você ajuda o canal a crescer a se desenvolver isso é muito bacana eu agradeço muito e esse é o seu presente pra mim, tá bom? então deixa o like, se inscreve clica no sininho o link tá na descrição se você garantir a sua se você já possui já tá utilizando cara, deixa aqui nos comentários ajuda também quem estiver chegando aqui no canal a entender um pouco sobre ela é um baita de um sucesso e por isso que eu quis trazer ela aqui pra que vocês pudessem conhecer um pouco mais tá bom? fora que é da Samsung uma marca extraordinária aí gosto muito dos itens da Samsung porque os caras têm aperfeiçoado cada vez mais e investido muito em tecnologia é uma marca que não é só brasileira ela tá espalhada no mundo todo e tá tendo bastante sucesso é por isso que eu quis trazer um vídeo especialmente pra vocês conhecerem um pouco mais sobre esse modelo muito obrigado acessa o link se garante de volta e conta pra gente até mais tchau, tchau